Fala galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo, estamos aqui para jogar mais um parkour da semana, galera Vai ser super rápido, então espero que você curte o corridinha e vamos que vamos Se você caiu aqui de paraquedas, galera, já deixa o like Se inscreve no canal, se inscreve no canal, vamos até trazer aqui, galera Então vamos ficando com passiva Matheus e Dugas, galera Vamos com Dugas Gaming aqui, o Portuga, beleza, vamos que vamos Valeu para a galera que eu entrar aí e salve para vocês, beleza, galera? Então só bora, bora que é corridinha aqui, não sei, mano, não sei como é que vai ser Mano, atualiza toda semana, beleza, galera? Vamos, vamos essa corridinha pra, corridinha a Zena, até criar um parkour com esse carro aqui, mano Espero que a corrida desse cara aqui não fique bugado Isso, vamos, 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 vamos Vamos usar essa cor vermelha aqui do comando Nossa, maluco, que que é isso? Foi top demais Muito top Boa Ok Eita, mano Eita, mano, vambora, manito, vambora Eita, mano, o cara me travou aqui, velho Beleza Bora, 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 bora Eita, mano, deixa eu cair Ele caiu ali, ó Ok Bora, 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 bora Bora Ficar com medo desse portuga aqui me derrubar Isso que... Aí Tá, né, mano Portugas Game é sujo Ok Ok, ok Ok Opa Ele achou de bola Ok Ponto É, cara, tem que ser dois aqui Porque se fosse só um Só eu Ficar com medo Pisa E... Ficou do check Ficou do check, galera Normalmente tá acabando, hein Já não tá tão grande, não Ficar com medo Ah, tá Acabou de fu... Nossa Sobe Sobe, 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 sobe Sobe Boa Epa Que tá da hora até agora, galera Super rápido Aqui Ah, cara Nossa, mano Tem que virar... Nossa Cai Cai Nossa, cara Tem que virar o carro lá pra cima Bacana Bacana Gostei 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 Ok Já jogou o carro lá, eu acho Mano 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 Caraca, mano O cara querendo me jogar, mano Pisa Caraca Caraca, velho Não vai, mano Não vai Não vai, não vai Tem que jogar o carro lá pra cima Fez uma vez Ok Tá Ficar o carro daquela forma Ok Mais uma vez Mais uma vez Nossa, mano Ainda bem que tem essa parede aqui, ó Tá bem Bora Nossa, mano Ah, mano O cara passou, velho Tem que... Nossa, galera Tem que bater lá em cima pra poder passar, velho Nossa Caraca, velho Tem que bater lá em cima, velho Caraca, velho Tem que bater lá em cima, velho Olha lá, ó Tá vendo? Tem que bater lá em cima Ah Falei Tem que bater lá em cima, velho Desse jeito, velho Nossa Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Agora sim Ainda bem Três aqui, ó E Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Tendo fininho aqui Correio pra que eu durar a semana Cinco minutos Bora, manito Bora, manito Bora, bora, boa Boa Bora Ok Oh, oh, oh Hum, não fui pelo meio Ah, tá Que beleza, vai pegar Eu acelerei pelo meio, né Boa Nós três passamos, ó Só três caras aqui, ó Ah, bati aqui, velho Isso, vamo Eu acelerei, velho O cara veio por cima Ah Ah Caramba, mano Quase Caraca, eu tinha que voltar tudo Beleza Caraca, mano Bora Eita, mano Eita, mano Bati um pouco aqui Tem terceirão aqui, ó Ok O carro relé é muito baixo e acaba batendo ali, galera Boa Boa Eu trollei ainda Pisa Ó Ele terminou, ó Terminou, maninho Opa Aqui Tá Ali embaixo ali, ó Beleza Beleza Caraca, muito top, galera Brabo demais Entendeu? Muito brabo, mano Beleza Pegamos, galera Nossa, foi muito top, galera Bem top Vambora, mano Vambora 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 É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido A corrida foi bem rápido pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido E deixa o like, tá bom, galera? A gente se vê até a próxima Oi Dá like Essa era, dá like, por favor